Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estou um pouco sumindo aqui do YouTube, dos vídeos, mas prometo para vocês que vou trazer bastante conteúdo, tá? A gente está tentando filtrar, né? Para não trazer qualquer coisa para vocês, e sim trazer um conteúdo que de fato faça a diferença para vocês, que vocês consigam aprender algo, consiga somar algo para vocês através dos nossos vídeos, tá? Só que o que acontece? O nosso canal tem crescido bastante, graças a Deus. Estamos com mais de 6.170 inscritos, e a ideia é que cresça cada dia mais, ok? Hoje eu vou falar sobre a nossa massa de pizza, né? Embora seja algo que eu já falei bastante aqui no canal, nós temos mais de 150 vídeos, então vale a pena também, já quero deixar aí para vocês, dar uma maratonada. pega um dia, vê um vídeo, dois vídeos, três, enfim, vê o máximo de vídeos que vocês conseguir, porque todos os vídeos têm bastante informações, informações relevantes, que de fato vão fazer a diferença para você que busca conhecimento, tá? Então, nós vamos falar sobre a massa, o peso ideal da massa de pizza, né? Então, Guilherme, qual que é o peso da sua massa? Qual o tamanho da sua pizza? Essas são perguntas que eu recebo diariamente e com muita frequência, né? Enfim, então, hoje, na pizzaria Beneditos aqui, nós só fazemos pizzas de um tamanho, que é o tamanho padrão, o tamanho tradicional, tá? Que é 35 centímetros, 8 fatias, tá? Esse é o padrão, vamos dizer assim, nacional, ok? Tem pizza maior de 40 centímetros, tem pizza de 30 centímetros, mas um padrão é a pizza de 35 centímetros com 8 pedaços. Essa é a verdadeira pizza de 8 pedaços, a de 35 centímetros, tá? Por que eu só trabalho com esse tamanho? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com pizza broto, sai muito pouco, né? E você tem que mandar fazer caixa, enfim, você faz a massa, a massa da broto talvez não saia tanto que a pizza broto, é uma massa que acaba ficando velha, aí você tem que juntar duas massas para fazer uma tamanho tradicional, enfim, essa mão de obra para nós não era viável. Então, hoje, nós só trabalhamos com pizza tamanho 35 centímetros, respondendo a primeira pergunta dos inscritos, ok? Para a pizza de 35 centímetros, nós utilizamos a massa com 350 gramas, ok? Essa é uma massa que está com 48 horas de fermentação, né? Ela foi feita no sábado para nós usarmos no domingo, e hoje já é segunda-feira, mas aqui nós não trabalhamos, ok? Então, nós usamos a massa de 350 gramas para a pizza de 35 centímetros. Aí o pessoal pergunta, Guilherme, para a massa, para a pizza de 40 centímetros, qual o peso eu devo usar? Eu recomendo de 380 a 400 gramas, ok? Para a pizza de 40 centímetros. Lembrando que essa é de 35 centímetros, 350 gramas. O que você precisa observar, que é um ponto relevante, as pessoas perguntam, Guilherme, quando eu faço borda recheada, o peso da massa é o mesmo? Aqui nós usamos o mesmo, e grande maioria das pizzarias também usam, tá? É, obviamente que quando você faz borda recheada, você abre mais a sua massa para poder fazer a borda, e automaticamente a pizza, ela fica assim, um pouco mais fininha, tá? Então, isso é natural que aconteça. Pizza de borda recheada, geralmente, a massa é assim, mais fininha. Então, por isso que para a pizza de 40, você tem que dosar. Vai usar 380 ou vai usar 400? Talvez 400 seja melhor, porque quando o seu cliente pedir borda, a massa sua não fica tão fininha, tá? E para a pizza broto, Guilherme, quanto que eu vou usar? A pizza broto tem 25 centímetros. Geralmente, o pessoal usa aí 230, 250 gramas, tá? Então, esses números, esses pesos que eu estou passando para vocês, são padrões, né? Não necessariamente que você precisa seguir isso. Se você fizer uma pizza broto, por exemplo, com 200 gramas, e achar que agrada você, né? E agrada o seu cliente, também está tudo certo, tá? Cada pizzaria tem uma identidade, cada pizzaria tem um costume, uma mania. Então, vale a pena você testar e usar essas informações como base, como padrão, para você escolher o caminho que você vai seguir, tá? Aproveitando, já que nós estamos falando sobre massa, o pessoal pergunta bastante. Esses potes são potes de um litro. Geralmente, o pessoal usa esses potes para feijoadas, para maionese. Isso aí, o pessoal vende, né? E usa esses potes. Então, é o mesmo pote que nós usamos para fazer massa, tá? Nós untamos ele com óleo, sim, para colocar massa, para que ela não lude. Então, fica bem facinho de tirar, ok? E outro ponto legal, que eu já gravei um vídeo falando, é sobre o pote. Se vocês olharem aqui, nós temos dois potes diferentes. Um que tem essa ranhura, ok? Tá conseguindo. E outro que é totalmente liso, tá? Depois que eu aprendi, eu não comprei mais. E eu recomendo a vocês não comprar esse pote que tem essa ranhura, e sim o pote liso. Por que isso, Guilherme? Porque esse pote que tem essa ranhura, geralmente, mesmo passando óleo, a massa dá uma grudadinha ali. Na hora de lavar, dá mais trabalho, tá? O pote liso, ele não gruda, porque é liso a superfície. Então, não tem nada que segure a massa. Então, além de ser mais prático, não ficar resíduo de massa no seu potinho, na hora da lavagem, também se torna mais eficiente. Ok? Bem, a nossa massa tem aqui no canal, tá? Então, se você ainda não conhece a nossa massa, vale a pena dar uma olhada nos vídeos, ok? Essa massa, geralmente, eu faço para usar com 24 horas, mas ela dura na geladeira até 5 dias, ok? Guilherme, quanto de fermento? Aqui no canal, a receita é feita com 10 gramas de fermento seco para cada quilo. No dia a dia, nós usamos menos, né? E onde está essa receita, então, que você usa no dia a dia? Dentro da nossa apostila, mas o vídeo não é sobre isso, ok? Mas você consegue dosar essa fermentação, aprenda sobre fermentação, para você ter o domínio da sua massa e ter uma massa aí que se você não conseguir usar com 24 horas, você use com mais dias, ok? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Muito obrigado, deixe seu like, deixe um comentário se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e até o próximo vídeo!